E uma vaca que foi parar dentro de uma residência, detalhe, ela não entrou pela porta, ela entrou pelo telhado. Mas como assim, como é que uma vaca vai parar dentro de uma casa, mas a vaca veio do céu, entrou pelo telhado? Não, pera um pouquinho, tem que ter uma reportagem para explicar como tudo aconteceu. Já imaginou uma vaca entrar, ou melhor, cair dentro de casa, pelo telhado? Foi esse susto que a Valéria levou. A gente sempre assim, imaginava qualquer coisa, carro, moto, caminhão, porque é uma ladeira, a gente imaginava tudo isso, menos uma vaca cair. A casa da Valéria fica numa área de morro, o imóvel está abaixo do nível da rua. A vaca pastava na calçada e foi parar no telhado, que não suportou o peso do animal e cedeu. Na hora que a gente saiu lá fora, a gente viu que uma, as três ou quatro, subiram e deparamos com a vaca aqui, caída no cômodo. E depois ela veio para o quintal e ficou aqui a madrugada toda. Dona Maria das Graças é mãe de Valéria. A aposentada estava em casa e conta o barulho que fez na hora da queda. Ai, fiz um barulho assim, tipo, sabe, assim. Barulhão daquele? Zero e corte, eu falei assim, é, tô... Assustou? Assustou e muito. Falei, tá caindo alguém aí, mas não era alguém. Jamais imaginava... Que fosse uma vaca. A vaca causou estragos por aqui, viu? Com a queda, as telhas deste cômodo se quebraram e os tijolos ficaram danificados. O animal ficou aqui dentro durante cerca de 12 horas, até que se levantou sozinho e foi embora do imóvel. Apesar do susto, felizmente, ninguém se machucou. Já a vaca teve ferimentos. Nossa cama foi com dó, porque no tombo dela aí, ela deu uns arranhões, estava sangrando, né, um pouco. Mas a gente não podia fazer nada. As moradoras repararam que o animal estava bem cuidado e aparentemente saudável. Agora, os moradores querem saber de quem é a vaca, para cobrar o dono do animal pelos prejuízos. Agora eles querem saber de quem é a vaca. É lógico, o dono da vaca, o cara tem que pagar. Todo o estrago ali. Dá pra identificar o dono da vaca?